A medida foi estabelecida pelo Ministério da Agricultura e entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Ela segue um padrão de classificação do café torrado. Essa portaria foi uma demanda do Ministério Público ao Ministério da Agricultura devido às várias denúncias da BIC que apresentava irregularidades em algumas marcas que lesavam o consumidor quanto à impureza e à fraude. Entre as mudanças, algumas poderão ser percebidas diretamente pelo consumidor, já que estarão expostas nas embalagens, como a espécie do café, o ponto de torra e a denominação. A primeira grande mudança será a força da lei aplicada nos produtos que estiverem comercializando o café com impureza e ou adição de qualquer outra substância ao café. As outras informações que trarão mais esclarecimento ao consumidor também são importantes, como a composição da espécie do café, se será 100% ou predominantemente arábica ou canéfora, conhecido como conilom ou robusta. A nova regra vem ao encontro dos objetivos do Ministério da Agricultura, que assegura a oferta de um produto de qualidade e ao consumo. Os que estiverem abaixo dessa exigência, ou seja, fora do padrão da escala sensorial mínima exigida, também poderão ser comercializados. No entanto, eles deverão utilizar uma identificação no pacote, escrito fora do tipo. Dessa forma, o consumidor saberá que estará levando um café puro, mas abaixo da qualidade mínima exigida. Ao mesmo tempo, ela estimula o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia produtiva e uma concorrência leal no mercado. O produtor vai valorizar e ser mais valorizado pelo seu trabalho de preservação da qualidade e da sustentabilidade na sua lavoura. E o consumidor terá a seu favor uma lei específica, que apoiará com o peso de lei os trabalhos como o da ABIC, que ao longo desses anos, através dos seus selos, levou informações, identificações de categoria e garantiu produtos livres de impureza e fraude. Segundo a ABIC, as indústrias estão movimentando para providenciar a nova rotulagem, o que deve acontecer até abril. Mas as embalagens impressas, antes do início da vigência do padrão, continuam válidas até 2024.